Música Minuto de fé aqui no canal da família, oportunidade de de fato a gente se encontrar pela palavra, experimentar essa palavra, aprofundar-se nela. Nesse sábado 13 de agosto, dia em que a gente comemora uma santa brasileira envolvida com os pobres, Santa Dulce dos Pobres, queremos pedir a sua grande proteção, que ela reze pelo Brasil e para que todos os momentos que a gente se coloca diante daqueles que tem mais dificuldades que a gente, a gente esteja como ela, disposto a amar o Senhor através dos mais necessitados. Vamos ouvir parte do evangelho de hoje, que é de Mateus. E diz assim, Que beleza é ouvirmos que a inocência, a pureza das crianças é tão cara ao reino de Deus. Diante desse evangelho eu sempre me pergunto, o que eu devo assemelhar a um coração de uma criança? Por que que Jesus coloca no centro uma criança? E a resposta para mim parece cada vez mais clara. Formar, fazer crescer e olhar para a criança naquilo que ela tem de melhor. De fato, como dizem inclusive alguns filósofos, nós nascemos bons e muitas vezes o meio nos condiciona às malícias e às maldades. Olhar para a criança é também resgatar aquela criança que existe dentro de cada um de nós, que confia, que se entrega de braços abertos àquilo que ela conhece, aos seus pais, aos seus parentes mais próximos. Como assim também devemos nos entregar a Deus? Ter um coração de criança é de fato também deixar-se formar pela palavra. É ser um discípulo que não se cansa de experimentar a palavra como um pão mesmo de cada dia. Por isso, diante desta palavra, diante de Santa Dulce, lembrada no dia de hoje, especialmente muito querida aqui no Brasil, e a todos os soteropolitanos que celebram hoje o seu dia, junto com a Igreja Universal, na qual ela é santa. Vamos pedir uma especial proteção às nossas crianças, aos nossos jovens e também a cada um de nós, para que resgatemos diante de Deus um coração de criança, um coração que se entrega, um coração que deixa-se formar pela palavra. Eu te espero no próximo sábado, quando a gente vai de novo se encontrar através desse meio, na alegria de ouvirmos e meditarmos um pouquinho a palavra de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.